Oh, mas tá bonito demais esse jogo, cara Eu não consigo me concentrar Eu não consigo, gente, de verdade, eu tô tentando Eu quero prestar atenção no cutscene, mas... Olha isso! Olha esses raios de luz! Olha que legal, olha que bonito Olha esses raios de luz Olá pessoas, eu sou o Robidogs, que é o Nerd Eye E sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo E das vezes, senhores e senhores, lhes trago Horizon Forbidden West Estamos aqui explorando o West Proibido, senhoras e senhores No mais novo título da Eloy Eu não consigo falar Eloy sem lembrar do... Do cara lá Como é o nome do cara lá? Tork? Rock? Hork? Não sei, José? O cara que cuida dela na infância Que ele fala Eloy Aí ele solta aqueles gritos, tá ligado? Eu não consigo associar Eloy sem ser por esse grito Mas então, senhoras e senhores Estou aqui jogando Forbidden West Por torno aí de duas horinhas Acredito que sim Deixa eu ver o que é isso aqui Carcaças de máquinas São vestígios da batalha do pouso Ah, vestígios da batalha do pouso lá É a batalha do primeiro jogo, não é não? Nós fomos derrotados pelas máquinas Subtanto a rivalidade Ah, entendi Pessoal, eu estou aqui no momento do jogo Que a gente chega pela primeira vez aqui Opa, e aí, minha querida? Tem alguma coisa? Opa, salve Tranquilo A gente está aqui em Ossera, né? Voltamos aqui para o templo do Rei Sol Fica em algum lugar ali Acho que fica ali o templo do Rei Sol Alguma coisa do tipo E é aqui o cenário da batalha final, né? Da batalha no primeiro jogo Aqui o Rei Sol acabou de falar para a gente Que, tipo, eles são gratos, né? Por ter salvo Por a gente ter salvo A Eloy ter salvo todo mundo aqui Mas eles ainda estão reconstruindo a cidade Aquele velho papo lá De pós-guerra do filme dos Vingadores, né, mano? Os Vingadores destroem meia cidade ali No fogo cruzado morre fácil Fácil umas 100 mil pessoas Mas todo mundo tem que agradecer Vocês viram, está dando um pop-upzinho de render Todo mundo tem que agradecer Mas não é sempre assim, né, cara? Tem que cobrar também os caras, né? E é meio que isso que está acontecendo aqui, né? Eu estou só dando uma explorada Para mostrar para os senhores aqui algumas coisinhas Eu também estou vendo o que mais que tem Opa, isso aqui é bom Mas então, estou jogando aqui Horizon Forbidden West Joguei ele em live, né? Em live, a meia-noite Assim que ele liberou Para todo mundo que fez a pré-venda dele Ontem A meia-noite Na verdade, hoje, né? Meia-noite Eu sempre me confundo Quando eu tenho que falar de meia-noite e dias Tem uma coisa aqui Ah, aqui Olha só, dá para subir ali Ah, show Legal Acesso rápido Bacana Aqui, como vocês estão vendo Tem bastante coisa diferente, né? De mecânica No momento aqui Eu só tenho esse gancho aqui Que já deu uma Nossa, um dinamismo Absurdo para o jogo, cara Tenho minhas críticas ali Com o primeiro game, né? Com o Zero Dawn Só que Esse aqui está se demonstrando realmente Bem, bem competente No que ele está Se propondo a fazer E maluco, como ele está bonito, cara Ah, só lembrando que isso aqui Está rodando PS4 Fat, meu povo Na moral O console de o quê? Oito anos atrás Olha isso, cara Olha que bagulho bonito Nossa Isso que eu não mostrei O modo foto ainda Calma lá Calma lá Se liga nisso aqui A gente tem o modo foto aqui Todo trabalhadão, né? Como é de costume Dos exclusivos da Sony, né? E tal E eu tenho uma parada aqui Que eu quero muito mostrar Que é De lente Aí eu posso escolher aqui A lente que eu quero deixar aqui Eu vou deixar uma lente De 180mm Para mostrar para os senhores Aqui os detalhes No rosto da Eloy Aqui a gente muda a lente, né? Obviamente a gente tem que mudar A distância do foco Agora que ela pega Então vamos chegar aqui No rostinho dela Beleza Chegamos aqui Nos detalhes aqui Maluco Isso aqui eu não tinha visto, não É a primeira vez Que eu estou vendo chuva Aqui no jogo Mas pera lá Aquilo são gotículas de água? Não, você está de sacanagem Eu tinha visto isso aqui Fiquei tipo uns 10 minutos Falando o quê? Ele mostra as rugas E... Pera aí Nossa, esse maluco Está muito bonito Você está doido Claro que isso aqui É modo foto, né, gente? Tipo, o jogo Dá uma melhoradinha Em modo foto, né? A gente sabe Falam que não Mas a gente está ligado Para não ir Mas mesmo assim, cara Eu quero mostrar as gotículas aqui Calma lá, calma lá Tentei chegar o mais perto aqui Do rosto da Eloy, cara Mas está bem difícil De focar no rosto inteiro, cara Está dando para pegar aqui, ó Olha isso, cara Tem gotas de água aqui Por conta da chuva Ali na lateral do rosto, cara Eu tenho certeza Que deve dar para ver aqui De uma forma um pouco Mamió Nossa, mas está bonito demais O jogo, cara Você está doido Eu queria mostrar mais O modo foto aqui mesmo Para deixar bem evidente Que o jogo está realmente Muito bem trabalhado Na versão de Playstation 4 Eu acho isso incrível Como é que os exclusivos da Sony Olha isso, mano Olha a textura disso, cara Meu Deus do céu Nem isso Ah, louco do céu Você está doido Eu acho muito interessante Como os exclusivos da Sony Conseguem trabalhar bem A otimização Em consoles menos potentes Da família Playstation Porque Se eu não for conseguir Arramar Já consegui, já O que, o que É a parada dela, não é, não Ela está vendo Histórico na internet Histórico de Máquinas corrompidas Que ela pegou Eita, malandragem Liberiou o malvado Liberiou o diabo Lá do primeiro jogo Oh, Heloike O que você fez? Carvalho, Heloike Que papo é esse? Não, ele não poderia Não mesmo Alguma coisa foi transmitida Do alto do ápice Preciso chegar lá em cima De algum jeito Vamos, vamos chegar lá em cima Pessoal, eu estou bem No começo aqui do jogo Ainda estou meio que descobrindo Qual que é a grande lore Aqui desse segundo título O que deixa muito claro aqui É que foi uma história Totalmente Totalmente Escrita ali Junta, né, cara Eu acho interessante Porque Forbidden West Aparenta aqui, cara Pelo Comecinho aqui De estar tudo bem Conectado, sabe O que eles estavam fazendo Talvez dê pra saltar Aquela beirada ali Tá, peraí, minha querida Eu tô descobrindo aqui O bagulho pra onde que é Pra cá, pra trás Eu acho interessante, cara Quando uma obra Ela Ah, entendi O cerco Eu acho interessante Quando uma obra Ela se propõe A escrever uma história E por mais que ela precise De outros momentos ali Pra contar a história Como é um jogo Precisa de dois jogos Ela se mantém ali Forte Na pegada de ter um Um começo, um meio Um fim, tá ligado? Obviamente Eu ainda não zerei o jogo Então não posso dizer Com propriedade Mas é uma postura Popular da Sony Atualmente Tanto é que Uma das críticas Em cima Do Ragnarok O God for Ragnarok De ser Apenas Dois jogos Para Essa continuação Do universo Do Kratos Na mitologia nórdica Foi criticada Justamente por conta disso Mas aí eles falaram Não, a gente não precisa De três jogos Para contar a história Que a gente Quer contar Até porque A gente sabe Que hoje em dia Está cada vez mais caro Fazer jogo Do que era Alguns anos atrás Alguns anos atrás A disputa ali Stock de suprimentos Ah, tem uma bancada ali Vamos construir uma parada A gente sabe aí Que a disputa Alguns anos atrás De produção De grana em produção Investir De investimento De grana Em produções Fez sentido Isso que eu falei Eu me confundi muito Na frase aqui Mas é isso O dinheiro Opa, me saudou Vocês viram O dinheiro que gastavam Antes para fazer um filme Em comparação com o dinheiro Que gastavam antes Para fazer um jogo Eram meio que parecidos O tempo Era meio que parecido Hoje em dia Já está muito diferente Faz um certo tempo Já, tá ligado Tipo, é muito mais fácil Você fazer um filme É muito mais rápido Você fazer uma série Muito mais fácil E barato Você apelar Para essas outras obras Jogos de videogame E jogos de videogame Foram ficando cada vez Mais caros Inclusive o próprio Horizon Zero Dawn Tá poderoso Tá, ok Essa bancada Que eu não posso usar? Cadê a bancada? É essa a bancada Ainda não? Bancada Superfície plana A gente trabalha Diversas ferramentas Pode ser usada Para melhorar o equipamento Não, tô ligado Mas eu não posso usar Acho que eu tenho Que chegar lá em cima Antes Ah, então tá beleza Mas então Como a gente tava falando No Horizon Zero Dawn mesmo Que a guerrilla Pra quem não sabe Guerrilla Games Ela é uma produtora Holandesa E o Horizon Zero Dawn Foi a obra mais cara Já feita na história Da Holanda De multimídia Tipo, não teve nenhum filme Nenhuma série Nada ali Que foi Que chegou perto Da grana Que eles gastaram Para produzir o Zero Dawn Tá ligado? Então isso deixa muito claro Que fazer videogame Não é uma parada barata Manja Então fazer ali Uma produção de 5, 6 anos Para fazer um videogame Que consome muita grana É arriscado Nossa, que bonito Que tá esse jogo, cara Olha isso Que bonito, malandro Porra, tá bonito demais, hein Eloy Você tá bonita demais, hein Deixa eu tirar uma fotinha sua Aqui, na moral Papo reto Colocando aqui Umas pinturas faciais Aqui no rosto da Eloy Só pra gente fazer uma graxinha Que eu vou fazer Essa imagem aqui Uma thumbnail, mano Vocês acham que não? Claro que eu vou Fazer de azulzinho aqui Expressão Nossa, nossa Será que coisa horrenda Vamos deixar a Eloy assim Surpresa Fazendo aquelas thumbnails Pique Apelação total Tá ligado? Tipo Uou, o próximo God of War Vai se passar na lua Aí os caras tacando a thumbnail Esse rosto aí É meio que isso mesmo Pra caramba Beleza Ficou bonito, hein Essa aqui vai ser a thumbnail Não vai não? Vai sim Só preciso tirar essa Porra, Carvalho Não acredito que eu fiz isso Não acredito, malandro Sério isso? Porra, não creio Beleza, malandrade Essa aqui que vai ser a thumbnail Agora, hein Até mudei a pintura facial ali Porque aquele azulzinho Fiquei pistola com ele Depois, hein Ó, ó Que bonito, hein Maluco Mas tá bonito demais Esse jogo Você tá doido Tirei até duas fotos aqui Não era não Mas tudo bem Mano, que evolução Fantástica aí Pra escalada, hein Mano A escalada tá muito mais solta Tá muito mais Muito mais Fluida, né Mas então Forbidden West Eu confesso aqui Que eu não tava Com tantas expectativas Ele era um jogo Que eu sabia Que ele seria muito bem feito Muito bem recebido Mas eu confesso Que as notas iniciais dele De lançar E já receber Tipo 95 De um monte de portal Me deixou bem hypado Pro lançamento dele, né No lançamento dele mesmo E é um jogo Que eu tô adorando muito jogar Ele aparenta Tá trazendo tudo de bom Que teve no Horizon 1 No Zero Dawn E muita coisa boa Que é sempre muito bem-vindo Pra uma continuação Mecânicas novas Artefatos novos ali Gears novas, né Coisas novas pra se fazer Formas diferentes De se enfrentar Os inimigos, sabe Mais inimigos Tá realmente Muito, muito legal Eu lidei com meus próprios Problemas nesses seis meses Eloy A diferença é que Eu fiz progresso Então quando sua raiva Do meu logro Inteiramente necessário Passar Por que você não vem Me achar aqui no Oeste Proibido E vem aprender Tudo o que eu descobri E já vou sim É o nome do jogo Afinal de contas, né Com as coordenadas A tarefa é fácil Até pra você O que? Já mandou um tapa na cara ali Beijo me liga Que você é burra Carvalho, hein Malandragem Mas tá bonito demais Esse jogo, cara Eu não consigo me concentrar Eu não consigo Gente, de verdade Eu tô tentando Eu quero prestar atenção No cutscene, mas Olha isso Olha esses raios de luz Olha que legal Olha que bonito Olha esses raios de luz Pessoal, isso aqui vai ser Um vídeo Um vídeo mega curto mesmo Só pra trocar uma ideia Eu não queria fazer bem No comecinho Eu só queria deixar claro Que o canal vai ter bastante conteúdo E eu queria postar Mais um vídeo Essa sexta, né Sexta-feira é dia Só ter guia de platina Mas É, teve muita morte Nessa batalha mesmo Primeiro jogo Mas eu só queria postar Mais esse vídeozinho Pra deixar claro Que a gente vai ter bastante conteúdo De Horizon Forbidden West Aqui no canal Nessa próxima semana Vou tentar ao máximo Trazer o guia de platina Dele mais rápido possível Talvez E bem talvez Na sexta-feira Ele já apareça aqui no canal E é isso aí, pô Isso aqui Eu sou o Hubdog Scanner Gostou do conteúdo Já sabe Não esquece de comentar aí embaixo Se você vai pegar Forbidden West Pro PS4 Pro PS5 É isso aí Não mais não Valeu Falou E fui E meu nome E aí E aí E aí E aí E aí Amém.